E oi oi E 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 oi Sabe como é que nós tava? Desse jeitinho hein, e oi Hoje a vida mudou De bike de avaiana na quebrada Ela passava, olha a vida varguizada Depois ano de lima tá sussurro Ela me fez embasado neguinho De bike de avaiana na quebrada Ela passava, olha a vida varguizada Depois ano de lima tá sussurro Ela me fez embasado neguinho De boneca da roca, camisa do jacaré Hoje tá espalhando pra quebrada Que agora ela é minha mulher Hoje a vida mudou Mas os foguetes metem o pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Hoje em dia é nós que não quer Os menor te deixa pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Mas hoje em dia é nós que não quer Mas os foguetes metem o pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Hoje em dia é nós que não quer Os menor te deixa pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Mas hoje em dia é nós que não quer Mas o andarinho, o andante Sempre fui muito persistente Eu já fiz quase de tudo Pra ver minha mãe bem contente De bike de avaiana na quebrada Ela passava, olha a vida varguizada Depois ano de lima tá sussurro Ela me vê Embrasado, neguinho De bike de avaiana na quebrada Ela passava, olha a vida varguizada Depois ano de lima tá sussurro Ela me vê Embrasado, neguinho De boleta da roca Camisa do jacaré Hoje tá espalhando pra quebrada Que agora ela é minha mulher Hoje a vida mudou Mas nós foguetes metem o pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Hoje em dia é nós que não quer Os menor te deixa pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Mas hoje em dia é nós que não quer Mas nós foguetes metem o pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Hoje em dia é nós que não quer Os menor te deixa pé Os menor te deixa pé Na antiga você me esnobala Mas hoje em dia é nós que não quer Sabe como é que nóis tava? Desse jeitinho hein? Pujá vida mudou